Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer já está na Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. O encontro reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. Temer vai chefiar a delegação brasileira e, a convite da organização, será um dos poucos chefes de Estado a fazer um discurso no auditório principal do encontro. Na chegada, o presidente falou rapidamente com os jornalistas sobre a agenda para os próximos dias e os objetivos do governo com a participação no Fórum. Toda temática seja uma temática empresarial. É a isso que vamos nos dedicar. Os encontros mesmo que eu tenho são todos de natureza empresarial e o que eu pretendo fazer é mostrar na minha fala, no meu discurso, o que é o novo Brasil. É isso que vamos nos fazer. Nossa esperança aqui é que os investidores que aqui estejam se interessem cada vez mais pelo Brasil e possam levar capitais para lá. E o nosso enviado especial à Suíça, João Pedro Neto, explica para a gente a importância da participação no Fórum Econômico Mundial. É no inverno dos Alpes suíços que boa parte das principais lideranças internacionais se reúne para tratar de economia e dos temas mais importantes e atuais do planeta. O Fórum Econômico Mundial acontece em Davos, na Suíça, todos os anos e nessa edição deve ter participação recorde. São esperados 3 mil convidados e cerca de 70 chefes de Estado e de governo. É uma oportunidade para o Brasil falar das conquistas e dos desafios para o futuro. A participação do Brasil é fundamental porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo, é um país continental e nós notamos, inclusive, pelos interesses para encontros tanto com a equipe econômica quanto com o presidente, é muito elevado. Digamos assim, nós não damos conta da quantidade de pedidos para reuniões bilaterais e o que mostra a importância do Brasil no Fórum. Ao longo de quatro dias, governantes, empresários, formadores de opinião e membros de organizações internacionais e da sociedade civil, debatem, sobretudo, economia, mas temas de várias áreas como geopolítica, meio ambiente, inovação, tecnologia, entre outros, em mais de 400 painéis e sessões. O presidente Michel Temer chefia a delegação do Brasil no Fórum depois de três anos em que o país foi representado no evento por ministros. A convite da organização vai ser um dos poucos chefes de Estado que vai fazer um discurso no auditório principal do encontro. Vai falar sobre o cenário econômico no Brasil, destacar a retomada do crescimento e da geração de empregos e a queda da inflação e dos juros como resultado das reformas que vem restabelecendo o equilíbrio das contas públicas e melhorando o ambiente de negócios no país. Davos é também espaço para que países promovam oportunidades de negócios diretamente para empresários e investidores internacionais. Existem reuniões do presidente com os principais CEOs das mais potentes empresas na área de energia, na área de óleo e gás, investimentos, na área de tecnologia, na área de fármacos, ou seja, em todas aquelas áreas que estão na ponta não só das modificações no sistema produtivo, como também na incorporação de tecnologia. Além disso, eu e o ministro Meirelles e o ministro Fernando Coelho participaremos de seminários e conversas um a um com empresários e CEOs de empresas que estão interessados em saber o que está acontecendo no Brasil. O presidente Michel Temer vai mostrar o compromisso do governo brasileiro com a reforma da Previdência para tornar o sistema mais justo e sustentável e apresentar a investidores o programa Avançar Parcerias de Concessões e Privatizações do Governo Federal. O Brasil já é um dos principais destinos mundiais de investimentos estrangeiros e estar em um evento com a principal parte do PIB empresarial do mundo é certamente oportuno para estimular mais negócios, maiores investimentos na economia brasileira. Neste ano, o tema do fórum é Criando um Futuro Compartilhado em um Mundo Dividido. Segundo a organização, a ideia é aumentar a cooperação no momento em que as divisões globais têm crescido. Um dos temas centrais do encontro é a quarta revolução industrial e o impacto sobre o mercado de trabalho, da evolução tecnológica e automatização da produção. Essa discussão é muito importante porque a partir do momento que a implementação dessas tecnologias comecem a acelerar, isso vai ter um impacto forte aqui na nossa produtividade e na nossa competitividade. E por isso nós precisamos estar atentos e acompanhando o que está acontecendo no mundo para desenvolver políticas e programas do governo para auxiliar as empresas a enfrentar esse novo desafio. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também faz parte da delegação de autoridades que participam do fórum. E antes de chegar a Davos, Henrique Meirelles teve um encontro com o ministro das Finanças do Reino Unido em Londres. Pelas redes sociais, Meirelles divulgou um vídeo em que comenta os temas tratados nessa reunião como o interesse dos investidores ingleses no Brasil. O tema foi, em primeiro lugar, o maior entrosamento, não só do ponto de vista fiscal, tributário, mas principalmente de investimentos entre a Inglaterra e o Brasil. Existe um interesse muito grande, agora que o Brasil está crescendo, criando emprego e abrindo oportunidades de investimento, de aumentar o investimento inglês no Brasil. Além do mais, discutimos sobre as possibilidades e o grande interesse que existe de um tratado comercial do Reino Unido com o Brasil, neste caso, obviamente, formalmente, também incluindo os demais países do Mercosul. E aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre a situação da febre amarela no país. Ele reafirmou que a quantidade de vacina é suficiente para imunizar toda a população brasileira, caso seja necessário. Ricardo Barros alertou que só deve tomar a vacina quem vive ou vai viajar para áreas de risco de contrair a doença, onde existe a circulação do vírus. Quando o Estado convoca a população de uma cidade para vacinação, as pessoas devem ir, porque há risco de contaminação com a febre amarela. Se a vigilância não convoca, as pessoas não devem ir. Nós temos milhares de brasileiros que não estão em áreas de risco. Portanto, a vacina é importante para as pessoas que estão sujeitas a pegar a febre amarela. Para quem não está sujeito, ela é um risco a mais. A campanha da vacinação emergencial contra a febre amarela começa na quinta-feira, dia 25, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, 54 municípios estão incluídos na campanha, com previsão de vacinar cerca de 8 milhões de pessoas. Já no Rio de Janeiro, 7 milhões e 700 mil pessoas deverão receber a dose fracionada da vacina contra a febre amarela. Mais informações sobre a doença, sintomas, diagnóstico e prevenção estão disponíveis na página do Ministério da Saúde na internet. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.